E aí pessoal do Facilitona Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando tratamentos e os remédios que são utilizados para a vaginose bacteriana. Vamos entender tudo e como resolver esse problema aqui neste vídeo. Mas antes, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é da área da saúde e é gratuito. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa. Vaginose bacteriana, como resolver esse problema. Bom pessoal, primeiro, antes de entender os remédios, os medicamentos que a gente utiliza e como resolver, temos que entender o que é essa vaginose, o que acontece para que aconteça esse problema. Bom, eu quero que você entenda que a região íntima feminina, a vagina, ela apresenta uma flora. O que eu quero dizer com isso? É que existem bactérias ali que são propícias e que estão ali normalmente levando à saúde. São bactérias que a gente chama de Lactobacillus acidófilos. Ou seja, eles mantêm o pH daquele local da região íntima feminina ácido. E isso é interessante porque mantém aquele local protegido de outras bactérias que são patológicas, que geram doenças. Então veja, a região íntima feminina apresenta bactérias. Porém, são bactérias que são boas quando a flora está ok. São Lactobacillus acidófilos. Mantém o local ácido, protegendo de agentes invasores e de outras bactérias. Porém, o que acontece na vaginose bacteriana? Existe um desequilíbrio dessa flora. Ou seja, as bactérias que são boas, elas morrem. E quando eu não tenho essas bactérias boas protegendo aquele local com acidez, o local fica propício a outras bactérias ruins, como Gardinerella, entre outros. Enfim, o que acontece é, morreu bactéria ruim, ou melhor, morreu a bactéria boa, vem a bactéria ruim e toma conta. E aí gera vários problemas, vários sintomas que são realmente desagradáveis, que é a vaginose bacteriana. Então guarda isso. Falou de vaginose bacteriana, é um desequilíbrio da flora vaginal, onde a bactéria boa morreu e entrou a bactéria ruim. Ou seja, a bactéria que mantinha aquele local ácido, morreu. Então o local fica menos ácido, né? Ele fica acima de 4,5 o pH. E isso não é bom. E aí vem os sintomas. Quais seriam os sintomas mais recorrentes dessa vaginose bacteriana? A gente destaca principalmente um corrimento. Esse corrimento, pessoal, que é meio esbranquiçado, acinzentado. E ele é bolhoso, ou seja, tem umas bolinhas ali neste corrimento. Então, o que a gente destaca? Ele apresenta um corrimento cinzento, um corrimento esbranquiçado e bolhoso. Só que tem uma característica mais marcante que tudo isso aqui, que é o cheiro, pessoal. A vaginose bacteriana, ela tem um cheiro típico. Cheiro de quê? De peixe. Mas não é qualquer peixe. É peixe podre, pessoal. É aquele cheiro forte, realmente, que ninguém aguenta. E que piora, principalmente, quando é manipulada a região. Às vezes, a pessoa teve uma relação e o cheiro fica muito mais forte. Então, lembre-se. A gente fala que fica aquele cheiro fétido, né? Não vamos ficar falando, ah, a região da mulher tá peixe podre. É antiético, né? Mas, pra que você tenha a característica, a noção, é realmente um cheiro forte. É fétido. É fedido. Não dá pra aguentar. E a pessoa, no caso a mulher, ela conhece o próprio corpo. Muito diferente dos homens, que não se conhece, né? Não procura saber de saúde. São mais descuidados. As mulheres conhecem, ainda mais, aquela região. Então, ela já sente ali que existe realmente algo errado. Poxa, a região aqui não tá com aquele cheiro normal. Tem algo acontecendo. E pode ser o desequilíbrio da flora que gerou a vaginose bacteriana. Então, muito cuidado e fique alerta, né? Porque tem esse cheiro e é um cheiro realmente ali incisivo. Outro ponto que eu destaco é que pode acontecer coceira, mas é muito raro, né? O prurido, a coceira no local. E também ardência ao mixionar, ou seja, na hora do xixi. Pode acontecer? Pode. Mas é muito mais raro. Tranquilo que é mais marcante. São os corrimentos e também a presença ali do cheiro de peixe que a gente falou. Então, esses são os principais sintomas. Diagnóstico pode ser por meio, né? De uma análise clínica. A paciente vai relatar pro médico. Mas também pode até mesmo aferir o pH da região. Então, como eu te falei, o local da mulher tem que ser ácido. Quando existe essa vaginose, um desequilíbrio ali dessa bactéria, fica menos ácido. Então, tem um desequilíbrio do pH também. Fica menos ácido a região feminina. E dessa forma, a gente consegue também identificar. Tem um teste também que a gente fala de KOH. Mas, enfim, são coisas mais aprofundadas. O nosso foco aqui hoje vai ser o tratamento. Sabendo o que é, que a gente já destacou, o que é a vaginose, os sintomas, como que a gente trata. Podemos utilizar alguns medicamentos, como vemos aqui. Primeiro, o metronidazol. Esse metronidazol, pessoal, ele pode ser utilizado 250 miligramos. Sim, vem ali a apresentação em comprimidos, você toma 250 miligramos duas vezes ao dia. Ou seja, de 12 em 12 horas. Isso por 7 dias. Então, 250 miligramos, duas vezes ao dia, por 7 dias. Lembrando, pessoal, que eu não estou aqui falando para você se automedicar. Muito pelo contrário. Esse vídeo aqui é mais para você ter uma noção de como é o tratamento. Não faça automedicação, porque isso é um risco. Você tem que ver o custo-benefício, né? Se você tem alergia, hipersensibilidade, as reações adversas. Então, use sempre com prescrição médica presencial. Aqui não é consulta e eu não estou vendo você presencialmente. Tranquilo? Então, fica esse adendo aqui. Agora, metronidazol é o primeiro que é utilizado. Também podemos utilizar outros. Vamos dar uma olhadinha agora. Bom, pessoal, outro medicamento é a clindamicina. E aqui, neste caso, pode ser opção, assim como o metronidazol. Essa clindamicina, ela é utilizada 300 miligramas. Ou seja, vem aquela apresentação de comprimido de 300 miligramas e você vai utilizar duas vezes ao dia, também de 5 a 7 dias. Então, tem outra opção. Tem o metronidazol e a clindamicina. 300 miligramas, duas vezes ao dia, por 5 ou 7 dias, de acordo com a situação. Aí você fala, poxa, entendi. Mas esse tratamento é para as mulheres que estão em situações normais. Normais em que sentido? Porque nós temos as gestantes. Tem um indivíduo sendo formado ali. Então, tem que ter um cuidado. O que é mais referido para as gestantes? Se utiliza a clindamicina. 300 miligramas, duas vezes ao dia, por 7 dias, ou 5 dias, no primeiro trimestre. É o que é mais referido ali, o mais indicado. Primeiro trimestre, o uso da clindamicina. Ou o que foi destacado, de 300 miligramas, o comprimido, duas vezes ao dia, por 5 a 7 dias. Agora, quando vai do segundo ao terceiro trimestre, podemos utilizar o próprio metronidazol que a gente já falou antes. Que no caso seria 250 miligramas, também duas vezes ao dia, ou seja, de 12 em 12 horas, por 7 dias. Então, a gente faz essa troca, né? No primeiro trimestre, clindamicina. No segundo, terceiro, o uso do metronidazol. Claro, pessoal, eu destaco novamente. Falou em gestante, principalmente gestante. Eu boto aqui um alerta amarelo e vermelho. Gestante lactante. Cuidado, cuidado, não faça automedicação. Por quê? Porque é um risco, né? Tem um indivíduo sendo formado ali. Então, se algo for interferir naquela formação, não deve ser utilizado. Quem vai ver o custo-benefício é o médico presencialmente. Por fim, destaco o que é o normal. As mulheres têm aquela vaginose, usam metronidazol, clindamicina. E falamos nas gestantes, também metronidazol e clindamicina. Agora, aquelas mulheres que já tiveram a vaginose, mas que novamente têm, ou seja, é algo recorrente, é corriqueiro, é algo que se repete e parece que não resolve. Eu destaco que elas devem utilizar por um período maior. Ou seja, se utiliza, por exemplo, metronidazol, 250mg, de 12 em 12 horas, ou seja, duas vezes ao dia, por 14 dias e não por 7 dias. Ou seja, praticamente duas semanas. Então, é um uso mais prolongado. Lembrando, não adianta só tomar medicamento. Procure lavar a região íntima com um sabonete adequado. Evitar ali alguns alimentos, né? Como leite, coisas que são mais inflamatórias. Buscar melhorar a alimentação, reduzir o estresse, fazer atividade física. Dormir sempre, sem ali calcinha, roupas íntimas, pra manter a região mais refrigerada. Principalmente quem vive em regiões quentes e úmidas. Claro, tudo pode influenciar pra aquela flora vaginal e assim a sua recuperação. E claro, procurar sempre dormir, descansar, melhorar a sua qualidade de vida. Porque só o medicamento, ele vai sim realmente ser o principal pra te ajudar. Mas tem que ter algo somado a isso, que é a qualidade de vida. Eu espero ter te ajudado. Deixa aí nos comentários se você tá passando por esse problema. E sempre use medicação com prescrição médica e de forma presencial. Te espero no próximo vídeo.